É treta, é babado, é polêmica, o Boninho se pronunciou sobre a expulsão da Larissa, será que sai mesmo? Bom, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei e cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação pra você entender tudo o que tá rolando dentro e fora do BBB23, afinal de contas, você já sabe, né? A maior cobertura da internet é por aqui, tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live, tem tudo pra você entender tintim por tintim em ordem cronológica do que tá rolando dentro e fora da casa. E olha só, já me deixa o seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença e ajuda demais, tá? O programa hoje, ele começa às 21h15, pois é, vai começar bem mais cedo que é por causa do carnaval, então você já fica atento aí pra ver essa formação de paredão que promete render. Aliás, o Tadeu Schmidt anunciou hoje que vai ter uma semana turbo no BBB23. Ele disse que tá vindo uma semana, que o carnaval vai terminar, mas o agito vai continuar na casa super forte e ele fez um suspense aí, o que que você vai rolar? O que que será que vai ter? Prova surpresa, paredão surpresa, eliminação surpresa, que só vai dar pra descobrir vendo. É, a gente vai ter que esperar e disse que essa semaninha vai ser que ser. Será, minha gente? Bom, eu vou estar de olho, tá? Dentro da casa, o pós-festa, o after dos cria rendeu muito, inclusive, né, movimentação nas redes sociais a respeito da expulsão, sim ou não, de Larissa. Tem muita gente pedindo a expulsão dela, muita gente falando, né, que outras pessoas foram expulsas e fizeram bem menos. Eu já comentei por aqui, né, que o nível, que a tolerância pra agressão anda maior nos últimos anos, mas fato é que Boninho se pronunciou e eu já vou te contar. Por quê? Que tem que ser na ordem cronológica. O pessoal acordou pra fazer o raio-x e a Bruna, a Bruna tava mal, tava. Ela disse que tava passando muito mal, que foi a pior ressaca que ela já teve na vida dela, na vida dela não, no programa. Ela disse que foi no programa, não na vida, mas que foi a pior ressaca que ela teve. Bom, se foi da vida ou não, a gente não sabe, mas o banheiro sofreu. Tinha vômito espalhado, tinha vômito na porta, o Black tava falando agora há pouco que tinha vômito na porta, que tinha sangue de menstruação a todo lado, uma nojeira. Caos e pânico. É, rendeu. Bom, o café da manhã de Kay e Gustavo também foi o quê? Churrasquinho de Guimê. É, a Kay tava colhendo que era um chicote logo de manhã cedo. Ela disse que tanto ela quanto o cowboy tão com a visão do Guimê de que ele só não saiu nesse paredão porque a Paula fez uma cagada muito grande. Ela disse que acha que pode sim tá muito errada, mas que ele sai, que o que ele tá fazendo no jogo não é o certo. Ela disse que nunca vê ele aplaudindo uma coisa boa quando tá todo mundo junto. E ela ainda falou, aquela hora que foi todo mundo meio que te abraçar, ela tava falando do Black, tá ali, do lance do monstro, que o Black ainda tá sofrendo. O Black é sofrido na vida da lei, tá difícil com esse negócio do monstro. E aí ela disse que quando todo mundo foi abraçar o Black e tal, ele e o Alface estavam no canto olhando. Ele e Guimê, né? E o Alface estavam no canto olhando. Ela ainda disse que se a pessoa tem um coração bom, o mínimo, o mínimo que ela ia fazer é ver, mesmo não gostando, é chegar perto, é fazer um abraço, é dar uma palavra de consolo. E ela disse que eles são ruins, que eles não tão nem aí, que eles não tão nem aí pra ninguém que tá dentro do programa e que a energia dela com o Guimê não bate de jeito nenhum que ela não consegue nem chegar perto dele, que pra ela não dá. Ela ainda disse que acha que o Guimê é o general do outro grupo, né? Que as pessoas do deserto estão saindo e que a culpa é dele. E aí ela disse que não dá pra saber dos sentimentos dele, né? Que ele é jogador, mas que o lance de ser jogador não é suficiente pra dar uma desculpa, pra cagar pras pessoas lá dentro. Ela acha que ele faz um jogo muito errado. Ela acha que ele é frio, que ele é o general do deserto, que ele tá ali tirando todo mundo, mandando todo mundo e que todas as pessoas que saíram pela porta não teve ninguém do grupo deles, Aquário, que saiu só do deserto. Aliás, durante a festa de ontem, o Alface se deu conta disso e disse que só saiu a cabrita do lado de lá. Ficou um climão quando ele disse isso. Tava ele, o Guimê e o sapato. Pois é. Bom, aí a Kay tava combinando ainda com o Fred e com o César do grupo Fundo do Mar, dividiu os votos pra não ir o Fred e o Nicasio pelo voto da casa, caso haja mais de um votado, né? Porque eles tão com esse lance de dividir os votos porque muitas vezes foram os dois mais votados. E quando o deserto fez essa estratégia, deu super certo. Então eles tão meio que copiando, tentando fazer. Mas não vai adiantar nada porque hoje não tem o segundo mais votado, tá? Aí a Kay ainda disse assim, ó. Eu acho que a gente tinha que dividir os votos pra você não ir. Porque, sei lá, vai 15 pessoas no Cris. E se duas pessoas forem você, você já vai. E aí o Nicasio disse que também achava uma boa ideia. E aí a Kay falou um pouco de jogo, falou da votação. Mas ela continuou falando do Guimê. Que ela tava insistente com o Guimê hoje. E ela disse assim, ó. Pode esperar que a gente, no caso ela e o Gustavo, a gente vai botar a boca nele de tanta coisa que a gente já viu. Vocês vão ver. O cowboy já tá por aqui. O cara é totalmente escroto. Ele debochando do Black e rindo. Ai, isso é game, isso é game. E na hora que o Black pega o monstro e ele vem aqui pagar de amigo, me erra. E outra, ele só comemora coisas que, ao meu ver, são maldades. Essa atitude do Alface foi horrível e ele comemorou. Aquele negócio do Gabriel, ele foi o primeiro a bater palma, falando que sabia da brincadeira. Então, pra mim e pro cowboy, ele tá com a visão erradíssima. O Gustavo ainda disse nessa conversa que se o Guimê e o Ricardo caírem num paredão como a pessoa mais coerente, eles vão sair. Bom, mais cedo, a Kay criticou também a Bruna e disse que ela é falsa. Isso tudo hoje de manhã. Que tava que tava. Ela disse que a Bruna é falsa, que faz a linha de amiga de todo mundo, mas que não é amiga de ninguém. Ela disse que não tá mais engolindo a Bruna. E o Fred respondeu que ela é igual ao sapato. E que por isso que eles são amigos. A Kay disse que a Amanda também é Maria vai com as outras. Principalmente nessa questão de voto. Que ela disse que não ia votar no Cris, mas que se os outros forem, ela vai ir também. Amanda, né? Porque ela é Maria vai com as outras. Bom, daí o César resolveu falar do sapato. Por quê? Esse lance do monstro, do César, é a principal história que ele tem e é só sobre isso que ele fala. E em todas as pessoas que ele chega, ele fala a respeito disso, justificando a posição dele. Pro César, não é certo isso que o Alface fez. As pessoas não gostaram. Porque ele veio de paredão, porque era a única vez que ele ia ser o líder, porque ia ser o aniversário dele, porque ele ficou 15 horas na prova. Então, com todo esse conjunto de coisas, pro César não justifica o fato dele serem inimigos e nem justifica o fato do Alface ter tirado ele do VIP, mesmo ele sabendo que iria colocar ele no paredão. Se o Alface acha que tá tudo certo, que é coisa do game, que ele, o César, que é o pior dele, que é sair da casa, então que tá tudo bem. E na casa, quem é mais próximo do César, acha que o César tá certo. Quem é mais próximo do Alface, acha que o Alface tá certo. E aí, eles ficaram nessa o dia inteiro falando sobre isso desde ontem. E aí, o César tava falando do sapato e ele disse que não consegue ver nada de incrível nas coisas que ele faz. Que ele consegue, inclusive, ver que o sapato é super seletivo, que as pessoas que ele quer proteger, ele gosta, faz tudo em cima, protege tudo, mas que as pessoas que ele não gosta, ele não tá nem aí. Então, que não consegue enxergar ele com esse coraçãozão todo que todo mundo fala, tá? Ele ainda disse que o sapato falou sobre as pessoas, que defende as pessoas, só que em nenhum momento o sapato chegou nele e disse assim, pô, Black, se tu precisar de alguma coisa, pode me pedir, pode me pedir ajuda, enfim, que em nenhum momento o sapato chegou nele e teve empatia por essa situação. Aí, ele disse, inclusive, que aquele dia lá fora, ele foi falar que a atitude dele foi errada, de ter falado pro Alface. Então, que seria dois pesos e duas medidas, tá? Bom, na cozinha mais cedo, o Nicássio e o César continuaram falando, e de novo, do sapato. E aí, o Nicássio disse que o cowboy falou que se votar nele vai virar alvo e alvo do quê? De quem? Por quê? Né? Então, que o sapato continua sendo incoerente. E aí, o César disse o seguinte, sinceramente, isso de todo mundo vai na gente, eles sempre estão indo na gente e não vai mudar nada. Aí, o Nicássio falou, pois é, nunca mudou. E aí, eles continuaram falando que estão achando muito conveniente toda essa movimentação, que não acham que eles são amigos de verdade. E aí, eles vão falar isso pro Gustavo. E aí, o Nicássio, pro Gustavo, disse assim, ó, o sapato fala isso e mente. O voto da semana passada foi isso. Dez pessoas? Dez? Aí, você pergunta se ele tiraria você do paredão e ele fala que é uma pergunta difícil? Você tem alguma dúvida? Você tem que prestar atenção em quem tá jogando com você. Então, o César e o Nicássio se juntaram pra falar pro Gustavo abrir o olho com o sapato, que ele não é tão amigo assim, tá? Bom, eles aí, então, estavam especulando se o Alface imunizar o Guimeê, se eles vão votar ou não no sapato. Então, toda essa conversa era pra votação, pra saber em quem votar, pra saber como vão fazer, dependendo da imunização e tentando convencer também, né, o cowboy a votar e, enfim, em colocar uma outra pessoa caso o Cris não possa e o Guimeê não possa. E aí, o cowboy disse que não quer votar no sapato pra não virar alvo, mesmo eles tentando convencer. E aí, o Nicássio disse que não consegue entender por que as pessoas subem e protegem o sapato se tudo que ele faz é horrível. E aí, eles ficarem aí nessa questão. A Kay disse que as pessoas têm medo dele, que não sabem por quê, mas que tem. O Nicássio disse também que não sabe do que é esse medo. O Black fala que eles têm uma idolatria em volta do sapato, falando desse coraçãozão dele e que ele também não entende. Então, eles chegam nessa conversa falando sobre isso e sobre essa questão do sapato poder virar um alvo deles e o porquê que as outras pessoas não querem votar. Bom, aí o Gustavo, ainda nesse lance de voto, dá o nome da Larissa como uma das opções. E aí, o pessoal discordou e começaram a elogiar ela. Então, eles não querem votar na Larissa. O Gustavo coloca o nome dela e eles realmente não quiseram que eu preferiria um sapato. E aí que eles entram nesse conflito de votos. E aí, a Kay ainda disse pra mim, entre a Larissa e a Bruna, eu tinha um problema com a Larissa. Mas hoje, eu prefiro votar na Bruna. Babado, né? Bom, no raio-x de hoje, mais uma vez, o César tava sofrendo. Disse que o que o Alface fez com ele foi cruel. Que ele não vai poder comer o bolo dele, que pra ele era muito importante. Que era um momento muito especial dele que foi roubado. Mas que é isso, que ele vai dar a volta por cima e que ele vai dar um jeito. Bom, já o Ricardo, hoje, tava reclamando do Gustavo. É o próprio Butantan, né? É cobra comendo cobra, um falando mal do outro, aquela coisa toda. E aí, o Ricardo reclamou que o Gustavo nem falou com ele, não deu parabéns pelo vídeo do anjo pra nada, que fala que tem um coração, mas que não tem coração porcaria nenhuma, porque nem deu bola pra ele. O Ricardo ainda disse que o Gustavo paga de coitado, mas que não é coitado coisíssima nenhuma, que ele já foi até Mr. Mato Grosso, que ele tem uma vida boa, que até os 18 anos dele, a vida dele não foi muito boa, mas que depois da vida foi boa e ele fica querendo pagar de coitado. Como é que ele sabe tudo isso? Eu não sei. E aí, ele disse, inclusive, que o Gustavo não fala da vida dele pra não mostrar a vida boa que ele tem. E isso, a gente já tinha conversado por aqui, que o Gustavo realmente não fala muito da vida dele. Bom, nisso, deu o queridômetro e tal, e aí o sapato tava desolado querendo saber que é que deu mala pra ele no queridômetro. Aí o Ricardo, que também é muito sofrido, disse, você tá preocupado com uma mala? Me deram dois vômitos e eu não dei vômito nem pro meu arco inimigo. Olha a contradição. Pois é. Já que ele e o Gustavo seguem sendo os mais amados da casa. Eles ganharam 15 corações e só o Guimê deu pra eles o alvo. Só o Guimê deu o alvo. Vale lembrar que é o Guimê que tá de olho neles que já catou ali mais ou menos como é que eles são, né? Só que foi chumbo trocado, porque a Kay disse que deu vômito pro Guimê e pro Alface. E o Alface, que já tá emparedado, que já sabe que tá emparedado, tava conversando com o Guimê, eles estavam ali pensando em qual seria o discurso do emparedado e o Alface disse que se ele for pro paredão mesmo e que se ele tiver que fazer o discurso dele, falar sobre a trajetória dele, ele vai dizer que se ele voltar ele vai continuar fazendo o jogo dele do jeito que ele quer essa coisa toda. Babado, né? Bom, daí, minha gente, o lance da Larissa tá repercutindo muito nas redes sociais. As pessoas chegaram a puxar vídeos da Bárbara e do Eliezer do ano passado, onde a Bárbara dava tapas e chutes no Eliezer e nada aconteceu. A história repercutiu muito, foi parar em vários Instagrams e num desses Instagrams o Boninho acabou respondendo um post que falava sobre a eliminação da Larissa e ele disse que as pessoas devem assistir ao programa de hoje. Será que vão eliminar ela ao vivo? Eu acho que não, tá? O que eu acho que vai acontecer é que eles vão aproveitar pra passar o xingão em todo mundo, vão passar o pito, chamar a atenção, dar uma bronca daquelas, falando sobre essas brincadeiras que de fato estão passando dos limites. Desde a última festa que deu a briga da Aline com o Gaga, a Aline já estava falando que essas brincadeiras podem causar uma expulsão e que não é uma boa ideia. Os internautas inclusive puxaram vídeos da Maris lá dando um tapa também quase no rosto da Larissa, várias outras questões pra lá de polêmicas que já aconteceram neste BBB e que portanto se a Larissa fosse expulsa por esse tapa no Fred ela deveria ter outras pessoas sendo expulsas também porque cometeram os mesmos erros. Eu acredito que o que vai acontecer hoje é uma bronca ao vivasso pra todo mundo que além do paredão vai fazer com que eles fritem a madrugada inteira. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Eu vou estar de olho você pode ficar de boa pode ficar tranquilo porque assim que o paredão tiver formado eu volto aqui no canal com um vídeo completinho contando todas as nuances do paredão do pós-paredão a repercussão nas redes sociais e muito mais porque você já sabe, né? Aconteceu, piscou tá aqui no Já Contei então se inscreve pra não perder nenhum lance e eu te espero no próximo vídeo antes de sair deixa seu like até mais tchau, tchau